O que é isso? Então você vai acabar virando um colecionador como esse cara Oh, eu quero pilotar aquele, hein? Muito legal Ah, eu tenho que ver de perto Olha só Que esquisito Eu não entro Quer saber por quê? Porque você tá uma baleia Au, eu não consigo sair Mostra como é que se faz, cara Pode tentar Porque essa coisa é pequena Pra uma miniatura de homem Ah, tá, você trapaceou Você tirou a p*** do volante É o que acontece quando você é gordo A culpa é sua Senhoras e senhores É uma chance sempre igual De ter um carro Antes de mais nada Mais que um carro da Indy Todos eles são únicos Aí vem o número 507 É um carro da Fórmula Indy Lola 2004 Quando com ter outras chances como essa aqui O motor, equipamentos eletrônicos e mostradores foram removidos Um carro incrível da coleção Roland Feito pela Lola Vamos começar com 10 Eu quero 10, eu quero 10 Com esse nome todo eu não vou deixar passar Se eu conseguir um bom preço 16, ei! Quem me dá 16, 16, eu já tenho Agora eu quero 16, meio, 17, meio Já tem 17, meio 17, meio Pedindo 20 18 Aqui É só colocar um motor LS nele na oficina e fazer zerinhos Tem gente que faz, fazem isso em Los Angeles Você já viu Já mandaram 20 21 Aqui 21, 21 Já tenho 21 Quem dá mais? Quem dá mais? Olha que eu vou bater o martelo Vamos lá 21,5, 21,5, 22 Encerra Fala pra ele bater o martelo Eu vou bater o martelo Eu vou bater o martelo Batei 21, vendido Foi demais O custo médio de desenvolvimento de um carro da Indy Eu sei que é um fato aleatório É de 3 milhões e você pagou 21 mil Você nem tá ouvindo, né? Essa é uma venda dupla, pessoal Essa é uma venda dupla 10 mil para essa venda dupla Quero 11 mil Agora estão vendendo uma série de carros mais antigos São carros muito legais Eles servem mais pra coleção São peças de decoração Mas dá pra rodar com eles também Eles eram carros de corrida Por isso são muito legais Isso é muito irado Uma peça de coleção Um carro de corrida Em 1947 É um carro de coleção 5 mil Hoje em dia, quando eu vou atrás de alguma coisa Parece que isso atrai outros interessados Então, eu lamento, pessoal Mas não vou abrir mão desse aqui, não Atenção, 10 mil Preciso demais 12 mil 12 mil 12 mil Preciso demais 13 mil O carro mais é de 13 mil Quem dá mais? Quem dá mais? 13 mil 13 mil Atenção 14 mil Olha, os lances estão subindo rapidinho 14 e meio Estou achando que a coisa vai pegar fogo Antes que eu pudesse pedir outra cerveja Os lances já estavam em 16 mil Mas eu vou levar esse carro Eu tenho 16 mil Aqui Quem dá mais? Quem dá mais? 17, 17 Quem vai dar 17? Eu Vendi os 16 mil 500 para Richard Waller da oficina Gas Monkey Vendido um item de coleção É, eu arrumei uns carros de corrida para mim Missão cumprida Agora eu só tenho que descobrir como entrar no meu midget Eu não consigo entrar É sempre bom receber carros novos Mas quando eu olhei para o caminhão Eu vi como ele era grande e pensei Caramba, quantos carros eu comprei E esses midgets, o que vai fazer com eles? Ah, esse aqui é bonitinho Esse aqui é irado Podemos botar ele para funcionar Quanto vale uma coisa dessas? Quase sempre eles são vendidos entre 20 e 25 mil Eu comprei esse aqui por 16 e o outro por 13 Então, eu acho que eu posso ter um lucro Eu tenho que ir para uma reunião Vão tirar dos carros daí Eu acho que são 5 Vai, Tony, vai Põe seu peso nisso, Tony Ainda bem que é descida, né? Ei, enquanto vocês empurram, eu limpo o caminho Tony! Anda, Charles Freia! Acho que o Mike está pisando no freio Cadê o freio? Esse é o freio? Não funciona Então por que a luz do freio está acesa? Não está vermelha, são seus olhos Ah, esse aqui parece bem mais fácil que o outro Não é mais fácil, é exatamente igual ao outro Não é mesmo Te garanto que não foi o que tivemos que empurrar Eu nem estou ofegante Eu não sei qual é o problema de vocês Espera só eu virar e a traseira travar Ah, o Tony parou de empurrar Ah, agora eu gostei de ver Que motor, hein? Isso é muito legal Não sei não, se fosse por mim, dividia vocês em equipes Botava esses carros pra funcionar e fazia uma corrida Eu estou dentro Vamos tirar os outros do caminhão, mas esses dois devem funcionar e rodar Eles estavam na coleção do cara desde sempre Então precisam ser checados por inteiro Muito louco Legal Deixa com a gente E se dane o resto Vamos gostar de mexer neles É com vocês O pessoal vai dar uma geral pra gente poder anunciar e começar a vender O que mais você comprou? Nem sei mais o que tem lá Aquela Ferrari é minha Ele vai fazer o caminhão em pina Pra trás O modo de corrida é ligado Esse carro é animal Vai reto Muito bom Saiu Prontinho Tô nervoso Ai meu Jesus Cristo Nossa, isso é muito delicado Terminei a pintura da Crew Cut 3 dias antes Porque eu sou um deus da pintura Ai meu Deus Agora estamos devolvendo aos mecânicos pra dizer Surpresa pessoal, vocês tem mais tempo Porque eu sou um deus da pintura Onde a gente deixa? Eu tô enganado Ou vocês ainda tinham mais uns dias? Olha só Não temos que trabalhar no fim de semana? Vai sonhando Por favor Não sobe nela Nada dessas camisas que você gosta de usar Nada desses jeans grosseiros Eu tô com essa camiseta limpinha da Gas Monkey agora Essa picape mostrou que mesmo que uma coisa não seja o seu estilo Quando você começa a trabalhar nela é difícil não se apaixonar Eu posso falar por todo o pessoal que realmente admiramos o trabalho que os caras antes de nós fizeram na Crew Cut E aí, estamos bem ou não? A pintura tá bem melhor, hein, Coy? Né? A gente terminou bem rapidinho Irado O que você acha? Eu gostei O Mike e o Tony ajudaram muito dando três dias a mais que a gente não esperava na montagem Como assim três dias? De onde tirou isso? Bom, eles estavam achando que iam precisar de cinco dias no total E levaram quanto? Dois? Eles trabalharam até tarde Fizeram tudo rapidinho Ótimo Gostei de ver Bom, como eles conseguem fazer rápido Eu vou reduzir o prazo deles daqui pra frente Eu te falei Eu tentei Eu tentei dar o crédito Eu sabia que ele ia fazer isso Legal Beleza, temos que ir pra Houston em pouco tempo, viu? A gente sabe disso Vai ser bem complicado chegar lá a tempo E acho que vamos terminar no dia do transporte Eu vou um dia antes Eu quero descansar bem Pode ir na frente A gente vai chegar lá junto com a picape Beleza Com certeza E os caras do interior, como estão indo? Estão indo bem Se a gente parar de atrapalhar o serviço, vão conseguir produzir muito mais Bom, eu vou nessa Volte ao trabalho Tchau, Felícia É um belo dia em Dallas Eu tava na oficina E recebi um telefonema do pessoal do leilão leak Sobre o carro da Indy que eu comprei em Oklahoma City A Indy Note 157 é um carro da Valkyrie Eu já tenho 20 mil Temos 20 aqui 21 Tenho Eu quero 21 e meio Parabéns É um carro da Indy da temporada de 2004 E pertenceu a um piloto chamado Alex Tagliani Foi um carro muito especial Porque ele conseguiu ganhar a primeira corrida com ele Oi Corre, Alex E aí, cara Tudo beleza? Sou Alex Tagliani, piloto de corridas Pilotei na Indy e agora sou piloto da Nasca Quando foi a última vez que você pilotou esse carro? Bom, a última vez que eu pilotei esse carro foi no final de 2004 Alex Tagliani foi um dos maiores pilotos da história da Indy E esse pode ser o maior lucro que a Gas Monkey já teve na vida Porque foi a primeira vitória dele Naquela corrida eu bati nos treinos, tive problema na classificação Foi no GP de Road America em 2004 O Alex estava testando o carro e acabou batendo Tiveram que trabalhar à noite, consertar o carro e pôr de volta na pista para se classificar E no fim ganhar a corrida E foi um feito e tanto porque não se conserta um carro desses com fita adesiva Esse carro pra mim, Richard, ele é muito especial, tem um grande significado E o que ele representa é maior do que tudo que fizemos naquele ano Parece que ele vai ter um preço bem alto Pra variar o sentimentalismo tá a meu favor É, mas você deu sorte Porque eu era da Lances, mas eu tinha acabado de chegar de viagem Tinha chegado da Austrália Entrei no computador e acabei perdendo por um carro Eu não sei quanto ele vale Porque na verdade eu acho que eu paguei muito pouco Sei Mas você tem toda uma história com ele, né? Sabe o que rola aqui? Tem toda essa emoção, cara Esse aqui, esse é o meu bebê, Richard Você deve ficar feliz porque ele vai voltar pras mãos do piloto Sabe como é? Mas eu vou ficar feliz tendo algum lucro com ele Tá certo que ele não tem motor, mas pagar só 21 mil nesse carro foi uma pechincha Tá legal Ao longo dos anos, eu sou conhecido por fazer o trato do Richard Rawlings E eu faço isso pelos amigos, faço por boas histórias E obviamente você tem uma grande história com o carro Então eu te vendo por mil dólares de lucro Só isso Fechado? Fechado Eu adoraria ganhar mais dinheiro nesse negócio Mas não faz sentido explorar um cara que tem uma ligação tão grande com o carro Beleza, vamos fazer a papelada No fim das contas, foi pro cara certo Ele merece ficar com o carro Vai ter que empurrar, hein? Ele não tem motor, sabia?